Olá, queridos! A palavra de Deus nos traz milhas promessas. De entre elas, uma que me chama muito a atenção, fala da proteção dos ángeles ao redor do povo de Deus. Do princípio da história das Escrituras, podemos mencionar em várias ocasiões que os ángeles têm trazido o livramento ao povo de Deus. Podemos falar dos ángeles que foram visitar a Abraão quando iam destruir Sodoma e Gomorra e salvaram a Lot, o sobrinho de Abraão. Há ángeles magníficos que se materializaram e aí traíram também o mensagem do nascimento de Samson aos seus pais, Manoá. Também podemos estar com Josué. Josué viu ángeles, se encontrou com um ángel que se apresentou incluso como ángel de Jehová. e ao longo, estes ministros, como diz o autor dos Hebreus, ministros de Deus, são nossos conservos que trabalham em favor da Igreja, da vitória do povo de Deus. E todos temos, temos ouído muitas experiências, nos temos alegrado, temos glorificado a Deus porque estas experiências estão aí para a Igreja, para aqueles com quem Deus tem planos, a quem Deus tem escolhido, e a todo cristiano, porque o Salmo 34 diz que o ángel de Jehová acampou-se ao redor de todos, de aqueles que o temem, ou seja, não é de uma pessoa o privilégio, ou de um grupo, ou de ninguém, é de aqueles que temem ao nome do Senhor. E eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu vivido muitas vezes. Sin embargo, neste dia foi muito espetacular o atuar de, vou dizer, um ángel. Estávamos viajando para a Colômbia, estávamos saindo desde Tumbes, a fronteira com o Equador para viajar em direção à Colômbia. Estávamos cruzando Sudamérica por terra com a misioneira Ana Cristina, predicando a palavra de cidade em cidade. E fomos assim, confiados em Deus que nos levaria onde Ele queria. Sin embargo, ao chegar e sair de Perú para chegar a Quito, a capital, em meio do caminho, um viaje que já era longo, deveria alargar umas 20 horas, se demorou muito mais. Porque uma tormenta forte nos pediu no caminho, cerrou carreteras, foi muito difícil. Ou seja, tendíamos que chegar ao entardecer e chegamos na madrugada. Retrasos de viaje. Mas chegando aí, não havia luz em Quito. Estávamos assustados, não conhecíamos nada. Chegamos a uma terminal. Eu me lembro que era tudo muito escuro, muito raro. Uma cidade rara, um país raro. E todos foram os que estavam aí ainda no busco. E as duas nos quedamos aí buscando como vamos fazer. Alguém nos informou que havia uma residencial aí em certo ponto, que deveríamos cruzar e ir por esta calle por aí. Bom, nós seguimos buscando a direção que nos havia dado. Tivemos que cruzar uma plaza. Não me lembro do nome da plaza. Mas me lembro que aí havia vários homens sentados e falavam forte, carcaravam. Estavam tomando e estavam usando drogas. Quando esses homens percebem o acercamento de duas mulheres solas, veí que comentavam entre eles e se dividiram em um bando. E tipo, dois foram por aí, dois por aqui, dois atrás, dois ao frente. Enfim, me di conta que nos iam assaltar. E, possivelmente, na escuridade, na madrugada quase, possivelmente, só Deus sabe o que hariam com nós. E nós pudimos orar. Orar ao Deus protetor que promete como guarda de Israel, como senhor de misericórdia, como padre protetor. A característica maior de Deus é proteger seus filhos. A medida que fomos mirando, eu vi quando dois cruzaram por uma casa, nos iam pijar de frente. Veniam dois de trás, veniam dois de aqui. Eram tipo uns ocho homens. E pensei, estamos muertos. Jesus, socorre-nos. Socorre-nos, Jesus. Ten misericórdia de nós. Incluso, quando vinha eles em nossa direção toda, eu pedi a Deus, não tanto por mim, eu pedi por a irmã solteira, jovem, filha única de uma viúda. Pensei, Jesus, não tanto por mim, mas por ela. Ten misericórdia. Quando os homens viniam, que estavam a poucos passos, a uns dois metros de nós, que nos iam atacar, de repente, surge um policial. Madrugada, oscura, aquele homem com um uniforme militar, surge, estende as mãos e diz, parem, parem, parem todos. Como ele estava uniformado militarmente, os homens se assustaram e saíram com as mãos para trás e se arrancaram, cada um para um lado. Naquele momento, me assustei muito, porque eu sou de Rio de Janeiro, eu pensei, oh, oh. Este policia apareceu e... seguro que ele nos vai assaltar, ele só. Nos vai roubar, vai levar tudo que temos. mas Deus conhece o coração e o pensamento de cada um. Quando eu penso assim, sem falar, nada do homem me mira e me diz, por que dudas tanto em teu coração? He venido a ajudar a vocês. Oh, Deus meu. Não lhes respondi nada, estava assustada. E... Ele disse, vou ajudar vocês a encontrar um lugar onde pode descansar, tranquilo. E toma as mãos. e eu pensei, vai agarrar a mão e se vai arrancar agora. E o homem baja as mãos e me mira, por que dudas tanto em teu coração? Sempre estou por cerca para ajudar a vocês. Eu senti um pouco de recelo e pensei, que raro um policia falando como a Bíblia. Por que teme? Por que duda? Ele tomou as mãos e caminhamos. Um longo tempo. Ele marchava frente com as mãos. E nós atrás, assustadas. Mas, de repente, ele cruza, entra uma porta, era uma residencial boa. E este homem estava todo escuro. Havia uma lâmpada prendida. Ele toca o balcão e surge um homem. E este homem disse, não temos peça. Estamos todos ocupados. O homem de novo toca o balcão e disse, sim, sim. Tem a peça número tal. E deu o número da peça. O homem o mirou admirado. Ah, sim, desculpe. Porque eu havia esquecido. E ele disse, podem lenar suas fichas de recepção. E nos pusimos a lenar. E, enquanto estávamos aí lenando, ele me tocou ao homem e disse, tranquila, tranquila. Eu vim ajudar a vocês. Vou estar toda noite aqui cuidando de vocês. Eu o mirou e queria dizer, não, não precisa ficar. Se pode ir. Porque não conhecia um policia. E fechamos a ficha de inscrição. E quando tomou o cabalheiro de nossas malas para ir ao departamento que havíamos arrendado, o cabalheiro de novo me disse, não se preocupem. E apontou a porta. Toda noite eu vou estar aqui cuidando de vocês. Então, quando já íamos, eu pensei, não, vou dizer a ele que não precisa. Não é necessário. Então, dei dois passos e pensei, não, vou dizer, não, não, pode irse. Obrigada. E quando volví, não havia ninguém. Corri a porta da casa. Ninguém. Ninguém. E pensei, onde foi o homem? Desapareceu. Em menos de 15 segundos. Subimos a la peça, entre asustadas e felizes. E dobramos nossas rodillas. E abrimos nossas Bíblias. E pedimos a Deus que nos mostrase, que falasse conosco naquela noite. Noite oscura, na cidade de Quito, Ecuador. Aí o Senhor nos guiou, aquele passagem glorioso. Salvará meus olhos aos montes. De onde virá meu socorro? Meu socorro vem de Jehová, o que fez os cielos e terra. Não deixará vacilar os seus pés. O que te guardará não dormirá. É certo que não dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, tampouco a luna de noite. Jehová te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. Jehová guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Assim que fomos dormir tranquilas. Assim sabendo que aquele varão não era uma pessoa normal. Ele mesmo guarda de Israel. Ha venido por seu grande poder, por seu grande amor. O Deus que disse que quando passásemos por rios, por momentos difíceis, ele havia falado, nosso Deus, que Ele estaria com nós. Assim que quero dar para ti esta palavra. Confia em Deus, que é fiel e verdadeiro, que prometeu estar com nós. E a Bíblia diz que não nos deixará ser provados mais de nossa capacidade. Além, acima. Mas juntamente com a prova, Deus enviará seu escape, seu poder, sua misericórdia. Naquela noite, escapamos. só Deus sabe de que tipo de violência estamos aí expostas. Mas nosso Deus, que não nos deixará, o fiel Deus, o Altíssimo, o guarda de Israel, o Cristo que prometeu que estaria todos os dias, até a consumação dos séculos, estive aí comigo e com a misioneira Ana Cristina. E seguramente agora nos ha inspirado a dar a você esse mensagem. Não este lá só. Não se sinta desamparado, desalentado por 365 vezes. Na Bíblia está escrito a palavra, não temas, não temas, não temas. Por que 365 vezes? Uma para cada dia do ano. E por que se o ano tem 364 dias? Porque há um ano bissexto. E quando chegar o ano bissexto, o ano que um não espera, o momento que um não espera, crea que Deus não nos deixará ser provados mais de nossa capacidade. Que Deus te bendiga. Que o Espírito Santo de verdade hable e dê seu coração. Aquele varão foi inolvidável. Não me acordo com seu rosto. Acordo com sua roupa militar. Outras vezes eu sei que Jesus se presenta em nene. Os ángeles se presentam em nene figuras. Como um nene. Como um garoto. Como um guerreiro. Como um soldado. Mas, ao fim, o ángel de Jeová, acampa-se ao redor daqueles que o temem. E os livra de todo o mal. Que Deus te bendiga com muita misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Amém.